Inflação desacelera às vésperas da reunião do Copom aqui no Brasil. Na Europa, Banco Central Europeu cortou os juros mais uma vez, tentando recuperar a economia do bloco. E voltando para cá, Itaú projeta a taxa Selic maior que 11% no final deste ano. Os três assuntos mais quentes da semana no mercado, a gente vai conversar agora com vocês aqui no Investidor em Foco. Bem-vindas e bem-vindos a essa Sexta-feira 13. Será que tem assombração no mercado financeiro, hein, Sabrina Lima? Eita, já começamos assim, pensando na Sexta-feira 13. Espero que não, espero que a gente tenha informação para passar, mas que não tenhamos assuntos muito conflituosos aqui. Mas vamos lá, quem acompanhar até o final verá o que preparamos para essa Sexta-feira 13. Muito bom. E aí, Martim, tudo bem? Você tem medo de Sexta-feira 13? Você é supersticioso? É um negócio muito engraçado, né? Um negócio tão científico que no Chile, de onde eu vim, não é na Sexta-feira 13, é na terça-feira 13. Terça-feira? Mas de qualquer jeito, não sou muito supersticioso, não. Ser supersticioso dá muito azar. É verdade. E dá muito trabalho, tem que ficar desviando quando tem escada na calçada. Viu o gatinho? Coitado, não tem nada a ver com a história, não é? Ah, não, eu também não sou, viu? Tá tudo bem. Sexta-feira 13, tá tudo certo. Bom, gente, temos aqui nossos assuntos para falar dessa semana. Vamos acabar antecipando um pouquinho da discussão da semana que vem, que vai ser toda em torno da, como é que disse o Martim? Super Ultra Mega Blaster Quarta-feira, Sabrina. No nosso último episódio, ele deu um outro nome aí para essa super quarta. Uau. Mas então, falando da semana que vem, que é uma semana decisiva na questão de juros, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, foi divulgado uma semana antes o resultado do IPCA de agosto, mostrando uma leve desaceleração de 0,02%. Esse indicador veio um pouquinho mais para perto do centro da meta, um pouquinho, mas toda alegria ela pode ser comemorada. E ele é motivado pela desaceleração no preço dos alimentos, que foi de 0,73% no mês. Essa leve mobilidade aí, Sabrina, ela de fato tem um impacto grande ou a gente precisa de constância ainda para entender que isso de fato é um impacto na relação da inflação com o quanto ela está longe da meta ainda? Bom, é sem dúvida um dado positivo, né? Como você trouxe, o IPCA ficou menos próximo do limite superior da meta, que é de 4,5%, estamos em 4,24%, se a gente olha a inflação acumulada em 12 meses, mas isso não muda tanto o cenário daqui para frente. Então, quando a gente tenta explorar um pouco mais esse dado que saiu, a gente quer entender o que aconteceu esse mês. Será que é algo que persiste, que a gente pode considerar que nos próximos meses teremos novamente esse cenário sendo repetido? E aí, assim, olhando um pouco mais para o dado, dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados que são considerados ali no IPCA, dois tiveram queda e influenciaram o resultado de agosto. Alimentação, como você trouxe para a gente, e habitação também. Então, apenas dois caíram, mas ainda assim o dado foi de deflação, porque juntos, habitação e alimentação em bebidas, são quase 40% do IPCA. Quando a gente olha para o lado das altas, o maior impacto veio do segmento específico de educação. E aí, quando a gente olha para tentar entender o que trouxe essa parte da alimentação para baixo, eu acho que é bem importante a gente trazer novamente alguma conversa que já teve em momentos anteriores sobre a questão climática. Então, a gente estava até falando há pouco sobre a seca que tem assolado boa parte do Brasil, as queimadas também. Então, a gente entende que esse é um fator bastante importante que carece de atenção para a gente nesse momento. Então, assim, nesse mês, eu coloco que o principal fator que contribuiu para a queda nos preços que a gente viu agora foi realmente uma maior oferta desses produtos no mercado por conta de, anteriormente, um clima um pouco mais ameno, mais ali por volta do meio do ano, favoreceu a produção desses alimentos, então intensificou a safra. Mas ir daqui para frente, com essa questão da seca e das queimadas, é algo realmente que pode trazer um maior agravante no dado da inflação. Então, a gente não espera que, para os próximos meses, tenhamos deflação. É um dado, novamente, melhor do que eu esperado, mas que ainda não nos deixa totalmente tranquilos. A abertura do dado de agosto veio melhor, mas, novamente, daqui para frente, a gente espera que sigam algumas pressões e, até por isso, a gente teve até revisão das nossas projeções que a gente pode comentar um pouco mais adiante. Exato. E tem uma questão também da energia, né? Quer dizer, que acho que não só dos alimentos, mas a própria energia que volta. Então, a impressão que dá é que essa deflação é temporária e a gente continua com as pressões inflacionárias importantes. O número foi abaixo das expectativas, mas também não tanto, tanto abaixo das expectativas, né, Sabrina? Então, obviamente, surpreende bastante sair do terreno positivo para o terreno negativo, mostrar uma deflação depois de muito tempo, né? Mas, aparentemente, isso não altera, de fato, a visão do mercado. Devemos ter alta dos juros na próxima reunião, né? Quer dizer, não tem uma mudança, né? Quer dizer, é significativa em relação às previsões e aquilo que o mercado enxerga com relação à condução de política monetária, né? Então, e, obviamente, preocupa muito a questão da seca por todos os problemas. Ela causa problemas nas populações, né? Traz riscos enormes, riscos para a saúde, né? A gente está aqui em São Paulo e você está em Minas, né? Mas estamos com o mesmo problema. Eu estava em Minas na semana passada. Ar horrível, né? Belo Horizonte, particularmente, está com uma das secas mais longas, né? Da história, não só intensas, né? Mas longuíssimas. Isso, de alguma forma, pode acabar impactando a inflação. Certamente é algo que preocupa bastante nessa brinda. Exatamente, Martim. E isso até me lembra que, essa semana, fazendo um evento aqui em BH, um dos clientes que esteve conosco, ele perguntou justamente isso. Olha, o dado veio com deflação. E aí? E agora, sabe? Ele mesmo, posteriormente, acabou concluindo que, quando a gente fala de investimentos, de decisões de alocação de recursos, o dado de um mês é colocar uma lupa muito grande. Então, assim, novamente, mesmo que positivo, a gente não toma as decisões a partir disso. Não é esse dado que reverte uma tendência de inflação pressionada. Então, vamos seguir acompanhando esses pontos importantes que a gente trouxe, estão no nosso radar. E aí, com tudo isso, a gente acabou também precisando revisar as nossas projeções, que foi um ponto importante para a gente dividir com os investidores também. Bom, vamos para essa pauta, então, de revisão de projeções. Saiu essa semana, o Itaú revisou a projeção de vários indicadores para esse ano e também para o próximo. Queria começar puxando a taxa Selic, já que a gente falou antes que semana que vem tem decisão de juros no Brasil. A projeção do Itaú é 11,75% de taxa de juros básica no final desse ano e 12% no final do ano que vem. Inverte um pouco a lógica do que se imaginava no começo desse ano. Exatamente, sim. A gente vinha nesse ciclo de baixa, mas os dados foram mostrando que esse ciclo precisou ser interrompido e agora a gente inicia um movimento de alta. Aqui eu acho legal dividir com quem está nos acompanhando que essas revisões advêm também de modelos estatísticos, econométricos. A gente costuma falar que o modelo é uma simplificação da realidade, mas se é um bom modelo ele é bastante assertivo e aí nesse aspecto o ciclo de alta a gente acredita que ele não deve ser grande, ele deve totalizar 150 pontos base, simulando o modelo utilizado pelo Copom com o câmbio ali a 5,60 e considerando a deterioração de expectativas de 12 meses à frente da inflação, como a gente estava conversando agora, a gente leva a inflação para 3,4 e aí pensando nisso a gente realmente precisa subir a taxa de juros para que ela consiga trazer o IPCA de volta à meta. Quando a gente vai nesse modelo, a expectativa é que a gente tivesse Selic em pelo menos 12%, mas juntando não só o modelo com outras questões também que a gente não capta ou não insere diretamente ali no modelo, a gente projeta então a Selic como você trouxe para a gente, 11,75 no final de 2024, começando ao ritmo de 25 pontos base em setembro, a gente vai descobrir na semana que vem, na super mega quarta se vai ser isso mesmo, mas a gente também espera duas altas de 50 pontos base ainda esse ano e uma alta final de 25 pontos base na primeira reunião do ano que vem. E aí, se a gente está falando que voltou a subir, vem a pergunta, quando para de subir, quando começa a cair novamente? A gente acredita que o primeiro semestre de 2025, a gente deve manter a taxa de juros nesse patamar contra acionista, isso a gente sabe que pode resultar numa desaceleração da atividade econômica, e aí para o segundo semestre do ano que vem, a gente projeta que quedas já terão acontecidos, e aí a taxa Selic terminal de 2025, 11%. Então, tivemos nesse momento essas revisões que, de certa forma, já eram esperadas dados, os últimos dados que vêm saindo, mas é importante a gente ver como que isso vai se desenvolvendo ao longo do tempo mesmo. Tem um ponto interessante, porque acho que dá para... A linha de resto de esquina é um pouco ligada, em primeiro lugar, por uma economia mais forte, que se reflete em um crescimento do PIB mais forte, que se reflete em um mercado de trabalho mais aquecido, com desemprego mais baixo. Se a Selic fosse mantida, não subisse, isso ia pressionar a inflação, e talvez, provavelmente, ela sairia do teto da meta. Aí você puxa os juros, puxa a Selic para evitar a inflação, mantém lá o crescimento mais forte, e mantém a inflação dentro de um nível, dentro da meta. Então, está tudo interligado. A consequência disso também impacta o dólar, porque aí você tem todo o diferencial de juros, Brasil e Estados Unidos, lá com algum corte, a princípio, talvez até mais corte do que a gente estava pensando originalmente, por aqui uma elevação, isso faz com que a projeção do dólar também tenha sido impactada. A gente reduziu a projeção do dólar para o fim do ano, de 5,40 para 5,20. E no ano que vem, no ano que vem, perdão, para esse ano, na verdade, de 5,50 para 5,40. E no ano que vem, de 5,50 para 5,20. Então, acho que tem toda uma cadeia de consequências muito estartada pela questão do crescimento. Agora, só um comentário a mais, Sabrina. A gente está indo para um terceiro ano de crescimento na casa de 3. Então, é algo bom, que quando a gente pensava assim, faz algum tempo atrás, a gente achava que o Brasil não tinha uma capacidade de crescer consecutivamente nesse ritmo. isso, de fato, é muito bom. Talvez haja uma discussão aí que está pendente sobre se o Brasil modificou, de fato elevou o seu crescimento potencial do PIB. Isso seria, certamente, uma das melhores notícias. Talvez uma parte disso seja uma coisa que fica para um potencial mais de longo prazo. Parte parece ser um sobreaquecimento, um superaquecimento da economia, inclusive, por isso, a questão de ter que levantar um tanto a taxa de juros. Se tivesse exatamente tudo dentro do PIB potencial, não pressionaria a inflação, mas, de fato, parece estar pressionando. No fim das contas, essa revisão é importante, ela está mais ou menos em linha também com o que o mercado precifica hoje, com um ciclo de altas um tanto mais forte. Enfim, acho que temos que ficar um tanto atentos a todos esses movimentos. E acho que a dinâmica das projeções é exatamente essa que você falou. Na medida em que novas informações vão aparecendo, o mais importante é você incorporá-las rapidamente no teu modelo e corrigir rota, caso seja necessário. Isso que você traz, Martim, do PIB, me lembra que, em alguns momentos, a gente usava a expressão de voo de galinha. Não sei se vocês se recordam disso, né? Então, o PIB é como se fosse um voo de galinha em que ele sobe e fica um pouquinho acima e ele já cai novamente. Então, isso que você traz, a gente estar indo para o terceiro ano com o PIB um pouco mais consistente é algo bastante positivo. E a gente revisou novamente a nossa projeção do PIB para 3%. Antes, ela estava em 2,5%, agora em 2024. E revisamos a do ano que vem. Estava 1,8%. A gente espera 2% de PIB. E aí, novamente, tem alguns fatores, como a gente já vem conversando, que explicam isso. Um deles também é a taxa de desemprego. A gente também revisou essa questão da taxa de desemprego. A gente espera um mercado mais aquecido, uma projeção menor de desemprego no Brasil. Então, talvez, a gente esteja saindo desse momento de PIB de voo de galinha e tendo realmente algo mais consistente ao longo do tempo. Acho legal a gente ficar também importante, a gente ficar atento ao fiscal. Então, sempre essas discussões do fiscal voltam aqui no Brasil. Vai ser fundamental a gente implementar medidas estruturais mesmo para ter mais sustentabilidade, a trajetória do gasto público. A gente ter mais consistência também nos superávites primários, que isso seja, que aconteça de forma mais recorrente. Mas tudo isso funcionando bem. A gente acredita na assertividade das projeções mesmo, de um PIB um pouco mais alto, da inflação convergindo para o centro da meta, mas as custas de uma SELIC um pouco mais alta, como a gente está fazendo nesse momento. No fim, é isso. É toda uma engrenagem e a gente vai acompanhando, ajustando e fazendo os movimentos devidos com as novas informações. Deixa eu voltar um pouquinho à questão do PIB potencial. A gente tem que lembrar que durante a própria pandemia, acho que o PIB brasileiro não teve uma queda tão relevante quanto outros países. Foi uma queda de 3,3. Isso foi em 2020. É uma queda, um número negativo, mas o mundo estava num cenário extremamente difícil. Aí, em 2021, nós fomos para 4,8 de crescimento. parte recuperando aquilo que tinha sido perdido de fato em 2020. 22 foi crescimento de 3, 2023 foi crescimento de 2,9. Agora estamos indo para um número de 3. E, como você comentou ali, também a projeção para 2025 também subiu para 2. Ou seja, a gente vem numa sequência boa, não é um crescimento chinês ou chinês antigo, mas é um crescimento certamente que o tempo todo nós estamos revisando para cima. Se você for olhar, é o terceiro ou quarto ano que o tempo todo as revisões estão vindo para cima. Ou seja, o PIB vem surpreendendo positivamente. Certamente, o PIB é renda. A gente fala muito sobre a definição muito usada por alguns jornalistas, que a soma de todos os bens e serviços produzidos no país é verdadeira, mas dá para pensar também que a soma de todas as rendas produzidas no país. Portanto, o PIB é igual à renda, o PIB per capita é renda per capita. Então, de alguma forma também, de uma ou outra forma, isso também se reflete no bolso, na disponibilidade de trabalho e tudo isso da sociedade. Então, certamente, esse crescimento que o Brasil vem apresentando já faz alguns anos, acima do esperado, é algo para se comemorar. Vocês estavam falando, eu estava pensando aqui, a Sabrina estava dizendo que as modelagens servem para simplificar. Aí está uma economista falando da modelagem como uma simplificação. Aí o Martim está falando da definição do PIB, eu pensei, para mim, jornalista, simplificar é isso, é traduzir em uma linha. Aí eu penso, gente, eu olho as modelagens, eu acho elas tão incríveis, mas tão complexas, né? É sempre uma questão de ponto de referência, né, Sabrina? Certamente. A minha simplificação é algo mais básico do que o seu conceito de simplificação. E é um conto super interessante, deixa eu fazer uma analogia aqui. Era um livro, se eu não me engano, de Borges, um conto de Borges que falava de uma sociedade que tinha feito mapas cada vez mais sofisticados, eram bons a fazer mapas, né? E aí cada vez caprichavam, aumentavam os mapas, tinham super mapas, até que um dia eles não estavam conformados e começaram a fazer um mapa do tamanho da realidade. E aí ele não servia pra nada. Esse não servia pra nada. Tipo, se ele não é uma simplificação, ele também não serve, né? Não é? Então, isso é um conto muito divertido. Muito bom. E o ponto do modelo ser uma simplificação é porque existem inúmeras variáveis que interferem na nossa variável resposta, né? Então, a gente acaba tentando ali colocar as mais representativas, as mais significativas, mas a gente sabe que ainda tem muita coisa de fora. Se não é isso, o mapa se torna do tamanho da realidade. Tem uma frase que é um pouco mais forte, que ele diz a seguinte, todos os modelos estão errados. Alguns são úteis. Muito bom, gostei. Muito bom. Bom, pra gente fechar, então, vamos seguir falando de inflação e juros, porque o Banco Central Europeu decidiu cortar a taxa de juros por lá. E o pano de fundo é desaceleração da inflação, mas é uma economia doméstica que alguns analistas mencionam estar à beira de uma recessão. E aí, a política monetária tentando recuperar esse estímulo à economia do bloco europeu. Tem funcionado? Não se disse muito junto com a decisão sobre próximos passos do que vai ser feito com a taxa de juros por lá, né? Exato, assim. Primeiro ponto sobre a decisão, né? Então, ali, sob a liderança da Cristina Lagarde, o Conselho de Governadores do Banco Central Europeu decidiu avançar com o segundo corte consecutivo de 25 pontos na taxa de juros, que desceu de 3,75 para os 3,5. Então, a primeira queda ocorreu em junho e aí agora vem essa segunda. E foi uma decisão unânime por essa redução nessa magnitude. Isso reflete que realmente, assim, eles entendem que a trajetória está correta e a gente estava conversando e você trouxe agora também para a gente, sobre essa questão da atividade, da recessão como um todo e a gente teve nessa reunião as projeções econômicas sendo atualizadas. Então, diante da evolução dos dados mais fracos da atividade desde junho no bloco europeu como um todo, o PIB potencial e o PIB, enfim, projetado para lá foi revisado para baixo para 2024, para 2025, para 2026, refletindo, né, um fraco consumo e também investimentos privados no nível mais baixo. Quando a gente olha a inflação por lá, né, porque a gente está falando nessa conjuntura de juros como um todo por causa da relação com a inflação, ela permanece alta, né, à medida que os salários estão subindo num ritmo elevado, então eles revisaram também as projeções do núcleo de inflação, mas ainda assim, né, entendem que o corte nesse momento de 2025 pontos pensando na atividade foi adequado. E um último ponto também do que você falou, quanto a próximos passos para a política monetária. A autoridade não deu muitos sinais, ela continuou mantendo um tom mais dependente da evolução dos dados, sem se comprometer, né, com uma trajetória de juros futuro. A Gard, que é presidente da Autoridade Monetária, ressaltou, né, que vai ficar acompanhando esses dados econômicos, teve uma pergunta, inclusive, sobre o juro neutro da região, ela acabou não trazendo muitas informações, preferiu responder que ficaria tudo mais claro à medida que se aproximassem, né, novos dados, então, assim, uma postura realmente muito dependente dos dados. Mas eu queria ouvir um pouco do Martim sobre isso também, né, sobre essa questão que a gente está falando, da diferença, da pungência da atividade que a gente tem na zona do euro, e lá, né, realmente os cortes seguindo sendo entregues também. Não, eu acho que a Europa convive faz algum tempo com uma dificuldade de crescer, tá? Obviamente, o fato da Europa não crescer não traz as consequências sociais que traem no mundo quando um país no mundo é em desenvolvimento, né, quando um emergente não cresce, né, porque lá já tem um estoque de riqueza, tem toda uma estrutura de proteção social que permite que a sociedade de alguma forma conviva com taxa de crescimento mais baixa, mas, de fato, é uma economia que não cresce e mesmo quando a gente tem projeções de crescimento, elas são muito baixas, então, ela trabalha muito perto da possibilidade de ter uma recessão, né, uma recessão técnica de dois trimestres, por exemplo, de crescimento negativo, ele está perto disso a qualquer momento no tempo. Dessa vez, ainda tem juros, né, acho que é importante, né, acho que esse é um ponto muito importante para citar, é que é diferente quando você está numa economia perto de uma recessão, mas você não tem quase juros para cortar, ela tem alguns pontos de juros para cortar, então, obviamente, a Christine Lagarde tem alguns graus de liberdade, né, acho que é um pouco por isso que ela também não citou, né, exatamente o que é taxa neutra, porque talvez ele tenha que levar abaixo da neutra, caso o perigo de uma aceleração mais forte ou de uma recessão vá se tornando iminente, né, mas ela tem essa capacidade, né, então acho que a Europa provavelmente vai se sair bem, no fim das contas, talvez tenha alguma desaceleração importante, mas vai retomar o ritmo de crescimento que é pequeno, mas vai retomar com a inflação controlada e já com um ciclo de juros um tanto mais normal, eu confesso que eu estava curioso para ouvir o que a Lagarde falava sobre sobre a taxa neutra na Europa, tá, pena que ficou para a próxima ou para as próximas, quem sabe, ela também tem respondido de um jeito muito elegante, porque ela é muito elegante em todos os sentidos, né, Christine Lagarde é uma elegância pessoa, né, Boa, boa, e assim, só para, aprendendo com você, Martinho, fazendo o papel professoral também, é para quem está nos acompanhando, quando a gente fala, né, taxa de juros neutra, é basicamente a taxa de juros ideal para manter a economia em equilíbrio, sem estimular nem desacelerar a atividade econômica, então quando a gente tem essa taxa de juros no nível neutro, a economia cresce de forma máxima sem gerar inflação ou deflação, mas não é fácil, né, a gente saber qual é essa taxa de juros neutra, acaba que ela serve, né, como referência para as decisões de política monetária, mas eu também estava super curiosa para os indicativos dessa taxa de juros neutro, mas não veio, né, e a Christine Lagarde acabou se mantendo um pouco mais isenta, mas a gente entende também a posição dela, né, dada a importância e dada a quantidade de influência que tem nos mercados como um todo. Claro, é isso mesmo. Vou fazer meu papel de aluna aqui da licença, pegando esse ponto da Sabrina aqui, né, porque eu aqui fico ouvindo vocês e fico aprendendo algumas coisas, mas quando a gente fala em taxa de juros neutra, a gente está falando de algo vivo também, né, que pode ser balizado conforme vai mudando alguns parâmetros de comparação, né. É, mas esses parâmetros não são parâmetros tão simples, né, você teria que, para mexer, ele depende muito daquilo que a gente poderia chamar o crescimento potencial do PIB, que a gente falou agora há pouco, né. Então é o seguinte, se você cresce acima do seu potencial, você gera inflação, como a Sabrina falou, só que se você consegue deslocar para cima o teu PIB potencial, você consegue crescer sem necessidades de subir taxa de juros. Mas como é que você mexe no PIB potencial? Aí já não é tão fácil, né, você precisa modificar a forma de produção, você precisa se tornar mais eficiente, adotar novas tecnologias, levantar nível médio de educação, eventualmente fortalecer a estrutura legal, né, para criar mais incentivos à produção e investimento, aumentar a taxa de poupança, né. Então, a taxa neutra de juros está muito ligada a questões que são bastante importantes, ou seja, ela deixa a economia crescendo no seu potencial, né, com uma inflação sob controle, né, sob controle, com uma taxa de desemprego que não acelera a inflação. Então, na verdade, essas coisas estão um pouco juntas, né, mas se o país, por algum motivo, por reformas estruturais, por adoções de novas tecnologias, ele conseguir crescer mais, a própria taxa neutra de juros, ela pode se modificar, ela pode se modificar, né, ou se oferta e demanda por dinheiro, gente que toma mais dinheiro passa a poupar mais, né, isso também pode alterar essa taxa de juros neutro, né, um conceito, de fato, acho que é uma informação super relevante em processos inflacionários, você sabe que a inflação só é controlada se a taxa nominal de juros estiver acima da neutra, né, e em períodos de recessão, né, você sabe que você precisa trabalhar com juros abaixo do neutro para estimular a economia, né, então, os bancos centrais, de forma geral, têm alguma indicação, alguma noção do que é, nem sempre têm vontade de dizer isso, né, isso talvez é uma informação que pode ter sido estratégica, que poderia ter gerado alguma movimentação dos mercados, então, a Cristina Lagarde preferiu não comentá-la, né, mas o Banco Central do Brasil, por exemplo, publica coisas sobre a sua taxa neutra, né, periodicamente, né, então, é por aí, acho que é um dos números mais importantes dentro de uma economia, tá, e novamente, é um conceito, né, é um conceito, é algo que não se mede, né, é o que está na mente, na cabeça, é algo difícil, né, de interpretar, mas é que é fundamental, né, para o andamento correto da economia. Muito bem, obrigada, professor, pela explicação. Bom, gente, vamos fechar... Professora, professora... Né, professores, obrigada, por favor. Vamos fechar essa sexta-feira 13, hein, para que a gente tenha um dia de sorte e contrarie os supersticiosos e supersticiosas. Para o nosso top 3 da semana que vem, acho que a gente não vai fugir, né? Eu vou falar três. Diga. A super quarta, a mega quarta e a giga quarta. Fechou. Eu estou com o relator. as decisões são super importantes, né? Obviamente, deve confirmar uma alta lá, fica um pouco em aberto o tamanho disso, se é 0,25, 0,50, por aqui. Deve confirmar, perdão, a queda lá, deve confirmar também a alta por aqui, né? Também fica em aberto se é 0,25, 0,50, nosso número é 0,25. Agora, tem um espaço muito importante para os comunicados, né? Acho que os comunicados também se tornam bastante importantes, né? A coletiva do Powell lá nos Estados Unidos após a decisão, né? Para ver o que ele está pensando, se ele sinaliza, se ele demonstra que tipo de preocupação em relação à desaceleração da economia, se ele sinaliza ou não algum ritmo, de alguma forma, o ritmo futuro de cortes e a mesma coisa aqui no Brasil, né? Como é que se dá essa decisão, né? Como é que se dá os votantes, é unânime ou não? Tudo isso pode ter impacto nos mercados, tá? Obviamente, também qualquer sinalização sobre o ritmo futuro é extremamente importante, né? Então, é isso aí, super ultra mega quarta. Tô ansiosa por ela e semana que vem também, gente, a última semana do inverno, né? A gente tem no outro final de semana, início da primavera, a gente sabe que esse inverno não foi tão inverno assim, né? Aqui no Brasil, pelo menos, mas isso até me lembrou falando da primavera, Martim, esses dias você postou, até comentei com você pessoalmente, é uma foto de um IP maravilhoso, né? Então, assim, semana que vem, semana importante para os mercados, mas que marca também o fim do inverno para aqueles que não gostam tanto de frio como eu, é um momento positivo também e a gente começa com uma estação linda que é a primavera, que seja uma primavera pelos mercados também. É interessante. Que bonito, gente! Bonito fechar assim, não é? Deixa eu fazer um comentário sobre o IP, é uma primavera lindíssima, aparece sempre pouco antes da primavera ali, né? Em casa, e já foi, né? As flores já foram, porque duram pouquíssimos dias, né? Naquela árvore é sempre assim, e aí eu fico pensando, pô, gostaria que tivesse mais, durasse mais, e às vezes eu penso que é porque dura pouco que eu gosto tanto, né? Parece que eu penso exatamente o ano todos os dias que virão, dois, três dias, quatro dias, fica ali depois, de fato já vão. Mas acho que é um dos motivos de eu gostar tanto daquela árvore, é que durar, é que talvez dure pouco. Muito bom. Então, em clima de poesia, a gente encerra esse episódio. Obrigada pela inspiração primaveril de vocês dois, eu gostei porque é o mês do meu aniversário, que é sempre na primavera, e a minha estação preferida também. Então, muito obrigada, gente, espero vocês na semana que vem, a véspera da primavera. A véspera da primavera também, mamar para o filho. Viu? Por isso que a gente gosta. Até lá, gente, e obrigada a todo mundo que esteve conosco aqui nessa reta final de inverno, esperamos que inverno nos mercados também, e esperamos vocês na semana que vem, que vai ter muito o que falar nesse podcast. Até lá. Até lá.